São cerca de 1.600 estudantes que vieram de mais de 100 cidades aqui do estado. As provas em modalidades coletivas fazem parte da etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais. E a competição é diferente da que aconteceu em julho. Isso, na verdade, semana retrasada tivemos modalidades individuais, que aconteceu tênis de mesa, xadrez, natação, entre outros. E agora estão acontecendo modalidades coletivas, com futsal, handball, voleibol, basquete, vôlei de praia e apeteca. Os Jogos estão agitando a cidade porque as partidas acontecem em 12 pontos diferentes. Essa etapa reúne os melhores estudantes atletas de cada região, porque eles já venceram outras etapas dos Jogos antes de chegar aqui. A primeira etapa que a gente chama de municipal, os municípios indicam as escolas para participar da etapa micro-regional. Os campeões da micro-regional vão para a etapa regional e os campeões da seis regionais que nós temos vêm agora para a Lavras disputar a etapa estadual. Lavras.tv A sua TV na internet.